Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu sou o Júnior e hoje vamos falar sobre teorias da democracia. Dentro do nosso contexto de compreender poder, política e Estado e tentar entender esse que é um dos principais modelos de regimes de governo, das nações, das principais nações do globo, seja no continente americano, no continente europeu, asiático e africano, teorias da democracia. E o que viria a ser essa palavra? O que é a democracia? Se a gente for entender, desde o sentido etimológico da palavra, democracia vem da ideia de que o poder, como nós vimos anteriormente lá na aula sobre formas de poder, o poder é aquela capacidade onde existe uma determinada relação de imposição entre indivíduos ou entre instituições e indivíduos. e, com isso, dentro da... se a gente imagina que o poder vai ser exercido pelo povo, essa relação de imposição, ela precisa ser debatida, vamos dizer assim, ou precisa ser reorganizada com a população. Então, esse é um dos principais, vamos dizer assim, ditames, um dos principais ditames da relação entre o poder e a população. Fazendo um breve histórico, desde voltando lá ainda na Idade Antiga, na Antiguidade, tradicionalmente, acreditou aí que o governo do povo somente pudesse ser aplicado em pequenos territórios, devido ao modelo ateniense, o modelo lá das cidades-estado, século VI a.C., lá com as leis de Clístenes e a democracia. Então, criou-se, tradicionalmente acreditou aí que o governo do povo somente poderia ser exercido em pequenos territórios, onde abrigassem uma pequena população. Estima-se que em Atenas Antiga existiam aí 250 mil habitantes, mas é importante lembrar que apenas 30% dos habitantes participavam das decisões sojumanas, 30% de 250, 125 mil, 125 mil, 125 mil, colocar aí que 60 a 80 mil pessoas poderiam participar. A gente lembra das regras lá, você ser cidadão ateniense, você tinha que ser nascido em Atenas, filhos de pais atenienses, e homens acima de 21 anos de idade. Então, todas essas restrições também, da participação da população, das decisões no poder, na política e no Estado. Então, com isso, a gente vai para essa discussão, que seria mais atual. Porque a democracia, como regime de governo, da política e do Estado na nossa história da humanidade, ela fica, por mais que ela exista lá em Atenas, mas ela vai ficar adormecida. Nós vamos ter vários períodos depois, a ascensão do Império Romano, a Idade Média, e só lá, vamos dizer assim, no século XVIII, que a democracia vai ressurgir. Coisa de cerca de 2 mil, quase 2 mil anos, a democracia ficou adormecida, e passou-se a retornar no debate político. Então, uma grande questão, é possível reger um governo democraticamente em um grande território e para uma imensa população? Então, essa é uma grande questão, que nós, inclusive, observamos no nosso dia a dia. Nós temos todas essas divisões de competências entre municípios, Estados, União, por exemplo, no nosso caso, o Federativo Brasileiro, Então, como dominar, como gerenciar uma vasta extensão territorial, países como Brasil, Estados Unidos, Austrália, que tem um território muito grande, uma população também de milhões de habitantes, e como fazer isso de uma forma democrática, fazendo com que a população participa, interaja. Isso é um grande desafio. Uma das principais referências sobre um dos autores clássicos sobre a democracia é Alex de Tocqueville. Tocqueville era um jurista francês e ele escreveu uma obra que é clássica sobre a democracia, que é a democracia na América. Os Estados Unidos, eles podem dizer que, de forma após essas experiências gregas, todo o processo de independência das 13 colônias americanas, lá em 1776, já iniciou o voto. a gente sabe que aos homens, as mulheres, apenas no século XX, que foram ter garantido esse direito, com base em muito esforço, muita resistência para conseguir esse voto. Mas, de certa forma, isso já era um avanço, se a gente for pensar em comparação com outros países, seja Brasil, Inglaterra, outros países também europeus, onde ainda eram dominados com monarquias. Então, os Estados Unidos é, na história moderna, um dos primeiros países a se tornar uma república federativa também e democrática. Então, Tocqueville era um jurista francês e ele, na verdade, sai da França para estudar nos Estados Unidos o sistema penitenciário americano. Mas, quando Tocqueville começa a observar o funcionamento das instituições dos Estados Unidos da América, ele acaba observando vários elementos interessantíssimos, como o próprio sufragio universal. Tocqueville está estudando em meados do século XIX os Estados Unidos. Então, ele vai dizer descentralização administrativa das decisões, já ter a separação dos poderes com o judiciário, o poder de polícia também tem uma descentralização administrativa, ou seja, uma independência do executivo, a paixão pela liberdade de imprensa, você ter jornais podendo publicar reportagens, seja sobre o Estado ou sobre os cidadãos também, expondo ali livres ideias, essa livre circulação dos jornais, vão se tornar um dos elementos importantíssimos para a formação da opinião pública, para a formação da democracia, para a ampla divulgação de ideias. a separação entre Estado e religião. A gente sabe que a formação dos Estados Unidos, muito da sua história inicial, da sua colonização, se deu justamente pela busca pela liberdade religiosa, que era algo que muitos ingleses, irlandeses que colonizaram os Estados Unidos, acabaram buscando essa liberdade religiosa. Então, a ideia do Estado laico e dessa separação entre Estado e religião foi algo importantíssimo para Toqueville. E também outro elemento que ele levanta é a questão da ideia da colonização de povoamento. Então, um detalhe muito importante da própria independência dos Estados Unidos é a ideia de que as colônias, as antigas colônias, os Estados, elas estavam acima dessa união, dessa federação que era formada e, posteriormente, a gente consegue observar isso, que o processo de formulação das decisões legislativas está muito mais concentrada nos Estados Unidos, do que no governo central, no caso dos Estados Unidos. E a questão da colonização de povoamento. A gente sabe que a colonização de povoamento é aquele modelo de colonização onde as famílias vinham, de fato, buscar não só um local para extrair riquezas naturais, mas um local para onde elas falam que é aqui que eu vou morar. Então, eu não vou vir aqui só expoliar ou extrair os recursos naturais e depois voltar com as riquezas para a minha metrópole, para a minha cidade natal. Então, você tinha essa busca de fato por formar uma nação. então, isso que é uma característica muito importante da colonização de povoamento. E a gente, comparando um pouco os Estados Unidos, Brasil, a gente vem aqui para entender essa história do voto no Brasil. A história do voto no Brasil que é uma história muito tortuosa. A gente tem a nossa independência em 1822, um pouco depois dos Estados Unidos também, a deles é 1776. e aqui, o Brasil colônia, a gente tem a ideia dos homens bons, que seriam aqueles gestores que eram, vamos dizer assim, abençoados e tinham as funções delegadas pela coroa portuguesa para as administrações locais. E a gente começa, em 1800, o nosso Brasil Império, Brasil independente de Portugal, como voto censitário, aquele voto baseado na posse de propriedade, de terra, a partir da formação do Brasil República. E você tem todo esse processo de independência do Brasil, algo muito centralizado, algo que não foi conquistado com a força dos estados, dos poderes locais. Mas algo de fato, Dom Pedro I era filho de Dom João, que era o rei de Portugal. Então foi quase, não podemos dizer assim claramente, mas é como se fosse de uma forma mais irônica, como se o Brasil tivesse sido independente num presente de pai para filho. Você tinha o pai de Dom Pedro I lá como rei de Portugal, Dom Pedro I acaba se proclamando independência do Brasil. Qual a proclamação da República? Fala moçada, continuando então, tive problema com áudio lá na outra plataforma, então vamos retomando aqui. Basicamente a ideia, o voto ele é um dos principais instrumentos da democracia, ele não é o único, claro, mas sem votação nas eleições periódicas, vamos dizer assim, uma ausência total de participação democrática, principalmente nos modelos representativos que nós temos, tranquilo? Então basicamente a ideia aqui é mostrar como nós tivemos um caminho um pouco mais tortuoso em relação ao caminho dos direitos políticos, principalmente direitos civis e políticos, em relação lá aos Estados Unidos. Então a gente teve essa ideia dos homens bons, que eram pessoas aliadas da coroa portuguesa, o Brasil Império, onde a gente teve lá o voto censitário, que era o voto você ter posse de renda. O Brasil República, a proclamação da República no Brasil, o voto era descoberto, ou seja, o voto não era secreto, mas ele era direto, universal e ampliava para os cidadãos maiores de 21 anos. Ficavam excluídos ainda as mulheres, os analfabetos, os mendigos, os religiosos de ordens monásticas, militares de baixa patente e, como eu disse, as mulheres. Aqui na década de 30, a gente tem a ampliação do direito ao voto, com o direito das mulheres votarem, mas logo depois, um período, pequeno período de participação, pois o Estado Novo tem uma interrupção nas eleições democráticas. A gente tem aqui 19 anos de período democrático, entre os anos 45 e 60, até o famigerado golpe de 64, onde impôs uma série de restrições na participação eleitoral, cerceamento da liberdade de expressão, cerceamento também na organização de partidos políticos, enfim, gravíssimas restrições que uma ditadura impôs à democracia brasileira e a gente viveu por esse período, vamos dizer assim, mais de 20 anos. E aí nós temos a nossa redemocratização, coloquei até 2018, na verdade, mas aqui era para colocar até 2021, esse slide precisa de uma atualização, beleza? Então nós temos aí hoje nosso maior período, mais de 30 anos já, após a redemocratização, nosso maior período democrático, vamos dizer assim, beleza? E aí, galera, o cientista político Giovanni Sartori coloca algumas características, que seriam algumas características da democracia, fatores, e três fatores que são importantíssimos para a democracia e às vezes podem passar despercebidos, né? Então o primeiro deles é o poder limitado da maioria, ou seja, a maioria, por mais que ela vai decidir o processo eleitoral, né? Ela precisa entender, né? Que deve-se respeitar também as minorias sociais, né? Então o poder limitado da maioria, ou seja, a maioria também, ela não pode fazer tudo o que ela deseja, né? Vamos dizer assim. Então isso acaba sendo os mecanismos, né? Então a gente tem os mecanismos de freios e contrapesos em relação até à própria maioria social também, né? que seria aí organizado tanto pelo legislativo quanto pelo judiciário também. Os procedimentos eleitorais, como eu já abordei, né? Ou seja, as regras de seleção, como vai ser a seleção dos governantes, né? Como vai ser a seleção daqueles que vão pós-cargos do Estado? Então você precisa ter procedimentos eleitorais. Antes de começarem, antes de começarmos o jogo, né? O jogo eleitoral, é preciso que as regras estejam. Inclusive no Brasil, né? As regras eleitorais, elas, para serem aprovadas, elas têm que ser alteradas com um ano, né? Um ano antes do processo eleitoral. Então não pode chegar, se configura todo o quadro político, né? E você vai lá e fala, ah, vamos mudar aqui as regras da eleição, faltando poucos meses para a eleição. Não. É um ano antes da eleição, justamente para garantir direitos iguais aí a todos os pretendentes, né? O ponto 3, também muito importante, que é a transmissão do poder dos representantes. Ou seja, um governante teve um mandato eleito, ele cumpre aquele mandato. Claro, né? Se não sofreu impeachment, se não sofreu algum processo, se for preso, enfim, ele cumpre o seu mandato. E no final, ele tem que passar para o próximo, né? Ele não é, ele não pode se autoproclamar governante, né? Então, como diz aqui, o que a democracia não pode ser? A democracia representa um sistema vinculado ao princípio de que ninguém pode se autoproclamar governante. Ninguém pode assumir em seu próprio nome um poder irrevogável e ninguém detém propriedade sobre o poder. Ou seja, a propriedade sobre o poder, ela é do próprio povo, né? Da própria população, do Estado-nação, né? Então, as pessoas que ocupam os cargos, né? É preciso compreender. Então, são três elementos muito importantes que vão se conectando e são procedimentos, vamos dizer assim, instrumentais da democracia, né? Você vê que eles não falam muito sobre economia, né? Por exemplo, são mais procedimentais em relação à democracia. O poder limitado da maioria, os procedimentos eleitorais e a transmissão do poder, né? De períodos em períodos, você precisa transmitir o poder aí para outros mandatários. Um outro ponto muito importante, né? Seria como decidir os assuntos públicos, né? O processo de tomada de decisão dentro de um contexto democrático. Então, nós temos aqui os custos, os chamados custos internos e custos externos da democracia, né? Os custos internos, né? O que que seriam os custos internos da democracia? O processo democrático, ele tem todo um trâmite, né? Muitas vezes falam, nossa, a democracia é lenta, né? As pessoas deviam ter mais agilidade na decisão, né? Então, os custos internos são aqueles custos para se manter a estrutura burocrática da democracia, né? A responsabilidade da administração pública, né? Então, o corpo de funcionários públicos, aqueles especialistas para tomar decisões. Vamos pensar na área da saúde. O cidadão, né? Que vive sua vida cotidiana, ele tem várias profissões, né? Diferentes que nós podemos encarar, mas existem áreas que são mais especializadas, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da saúde pública, né? Então, você tem lá órgãos, né? Anvisa, Secretarias Estaduais de Saúde, Ministério da Saúde, que são especialistas para tomar decisões, né? Que vão afetar todas as pessoas que moram naquele território. Então, com isso, você... Isso acaba sendo um custo, né? Um custo no sentido tanto financeiro quanto no sentido de procedimentos. Então, você vai precisar de pessoas especializadas, né? Dentro do corpo aí da administração pública para que eles possam tomar decisões, né? E que essas decisões vão repercutir lá em portarias normativas, sei lá, receitas, orientações, né? Sei lá, orientação sobre... Vamos pegar um exemplo esdrúxulo, mas se pode ter maionese caseira ou não numa lanchonete, né? Sei lá. São coisas que precisam, né? De um processo aí de tomada de decisão com especialidades para que as pessoas consigam, né? Entender todos esses procedimentos. Uma outra questão, né? São as instituições representativas. Então, um ganho de custo, né? Já que a gente... Nós temos uma democracia representativa, ou seja, nós vamos eleger, né? Nós elegemos o ano passado, 2020. Nós estamos em 2021 agora. Em 2020, nós elegemos lá representantes para a prefeitura, para as câmaras municipais. Esses representantes que vão para lá, eles vão dedicar uma boa parte do seu dia, né? É claro que a gente pode entrar aqui no mérito, né? De discutir sobre altos salários aí de políticos, né? De prefeitos, vereadores, deputados. A gente pode discutir isso aí, né? De acordo com a realidade da cidade. Mas, de certa forma, aquela pessoa, ela vai também parar a sua vida pessoal, né? O seu afazer lá que ela fazia, se ela era um professor, ela vai largar aquela profissão temporariamente para exercer o cargo público, né? Então, ela precisa ter uma remuneração também, né? Precisa de ter especialistas ali, assessores. Isso daí a gente não tem como negar tanto, né? Então, tudo isso gera um custo. Mesmo que o assessor fosse concursado, né? Fosse o vereador ou o deputado quando assumisse, chegasse lá e tivesse ah, tem um especialista em segurança, tem um especialista em saúde, tem um especialista em meio ambiente para me dar uma assessoria concursada, essa galera também teria que receber salários, né? Então, isso também acaba sendo, se enquadrando aqui no que a gente chama de custos internos da democracia. Os custos externos é a responsabilidade da população. Então, mesmo vivendo uma democracia representativa onde a gente elege os nossos representantes que vão ocupar os cargos no Estado, nós temos esse custo de o quê? Quantidade de pessoas que vão ser consultadas, né? E quanto maior, mais será o custo, né? Então, seria o custo da gente do cidadão que ele tem que parar para analisar, né? Os candidatos, ele tem que ir votar também, né? De dois em dois anos a gente vai votar, mesmo que alternado. A gente vota na eleição municipal, dois anos depois a gente vota nas eleições lá nacionais e estaduais, né? E isso gera um custo individual para as pessoas, porque as pessoas acabam também tendo que, vamos dizer assim, conviver, né? Ter essa convivência cívica aí no processo de debater, né? De tentar acompanhar o que os candidatos estão fazendo. E isso daqui é muito interessante para a gente pensar na qualidade da nossa participação política enquanto cidadão, né? O quanto a gente realmente nós nos colocamos aí à disposição para entender o que está acontecendo com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país também. Beleza? Então, o método representativo, que é o método da democracia representativa, ele reduz a quantidade de pessoas e reduz os custos, né? Ou seja, porque se a gente tivesse que ao tempo todo a população ser consultada, né? O custo externo ia aumentar muito. Imagina, todo tema, né? Que fosse coletivo, a gente tivesse que vir discutir, né? Isso ia demandar muito tempo do cidadão, né? O cidadão ia deixar de cumprir com suas outras funções sociais, seus papéis sociais, profissionais e tal, ia ter que o tempo todo estar discutindo aí temas públicos, né? E, de certa forma, também você teria que ter uma burocracia estatal para executar essas funções, né? Então, o método, a democracia representativa, ela é uma forma de aparentemente reduzir esses custos. Mas aí, uma grande questão, né? Que a gente aborda aí é como também enfrentar esse desafio, né? Dos gastos públicos aí exacerbados, os salários são salários muito acima do, vamos dizer assim, do mercado, né? O salário dos políticos. e que poderiam, né? Talvez aí, ter uma compatibilidade melhor com a realidade brasileira, a realidade local e a realidade de cada cidade. Beleza, então, galera? Então, a ideia básica aqui era passar um pouco esse panorama inicial aí, né? Eu não vou me adiantar muito para não ficar tão grande esse vídeo, né? Mas, basicamente, era para discutir, começar a discussão sobre essa questão da democracia em pequenos territórios, em grandes territórios, aquele modelo lá do Toqueville, que a gente falou sobre a democracia na América, e um pouco aí o conceito lá do Giovanni Sartori, né? Sobre os três fatores da democracia e também sobre a questão dos custos internos e externos. Beleza? Então, é isso. Na semana que vem, a gente continua aí e tirando mais dúvidas. Um abraço a todos e boa semana. Valeu. Tchau, tchau.